Eu não vou negar Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo, safado Vai me asme carando a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo, safado Vai me asme carando a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu sofri pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disser oi, fala aí você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo, safado Vai me asme carando a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo, safado Vai me asme carando a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Que eu sou fiel até na bagaceira Que eu sou fiel até na bagaceira